Na Rede Retiro, a economia tá do jeito que você gosta! Vem logo conferir! Toda a linha Teutofizer com super ofertas para a sua família! Biosolk, solução multi-ação para lentes de contato, grátis estojo, R$ 29,99! Hipoderme, 45 gramas, prevenção de assaduras, R$ 7,49! Hipoderme, 90 gramas, prevenção de assaduras, R$ 12,99! Cicatriderme gel, redução de cicatrizes, R$ 29,99! Rede Retiro, tradição e bem-estar com a qualidade Teutofizer! Hipoderme é um medicamento, o seu uso pode trazer riscos, procure um médico farmacêutico, Leabula! Se persistirem em sintomas, o médico deverá ser consultado! Tchau, tchau!